Mas antes de você dar pleno a esse nosso conteúdo online de hoje, eu preciso que você dê uma lida no seu material Faça uma revisão lá na página 194 do nosso livro de RH, conteúdo de PowerPoint E caso você já tenha feito isso, bora lá ver qual é o nosso conteúdo online de hoje Mas antes, a dica da semana é estar trabalhando aí com o Google Maps Se você ainda não conhece o Google Maps, eu já ouvi falar, mas não sabe o que é Ele vai ser uma plataforma aí onde você pode estar pesquisando aí vários locais Como dicas de rua, se você não sabe ir a algum local, qual o horário que vai passar o ônibus, qual o melhor trajeto Tudo mais, para você estar sempre localizado aí e nunca se perder ou chegar atrasado nos locais, certo? O Google Maps é um serviço da Google, assim como outros vários serviços aí que eles têm disponíveis para vocês poderem utilizar Uma dica é para vocês estarem sempre podendo utilizar o Google Maps Deixa eu abrir aqui uma aba nova Ele vai estar sempre localizado aqui ó, na lateral aí onde ele mostra os serviços da própria Google, certo? Então se você clicar aqui nesse quadradinho Ele vai ter aqui uma aba chamada Max Ele vai abrir aqui o mapa baseado na sua localização atual Ele vai localizar através do seu IP, que é um número como se fosse uma identidade da sua internet, certo? Então aqui ele vai mostrar que eu estou aqui perto do meu bairro E caso vocês não saibam ir aí para algum local, você pode pesquisar aqui ó, no Google Maps E ainda olhar aí como é a rua ou qual o melhor trajeto até chegar lá Por exemplo, ah professor, eu não sei ir para o Sebrac daqui onde eu estou Então quando você abrir aí o Google Maps, ele vai mostrar aí o seu bairro E eu só vou digitar aqui na pesquisa ó, Sebrac Ele já mostra o Sebrac, Centro Brasileiro de Curso, Avenida Prudente de Moraes Aí o que é que acontece? Ele mudou aqui o mapa do local Ele já está mostrando que o Sebrac fica aqui Beleza, professor, eu ainda não sei onde é isso daí Então você vai vir e dar um clique aqui na opção Rotas Aqui eu botei o nome do bairro Mas o ideal é sempre você estar colocando aqui o nome da sua rua Porque ele já localiza os pontos de ônibus que tem próximo aí da sua casa Então eu vou trocar aqui a minha informação Agora sim, ele mostra ali a rua onde eu moro, o bairro E ele mostra o seu trajeto ó E o tempo que vai levar aí para eu chegar no Sebrac E se eu for de carro né Porque aqui em cima ele está mostrando os meios de transporte aí Você pode ir de carro, de ônibus, a pé, de bicicleta ou de avião né Então vamos dar um clique aqui ó Transporte público Aí ele já mudou aí o tempo ó A rota que ele vai fazer até chegar lá E aqui ele mostra os horários dos ônibus que me levam até o Sebrac Aqui ele está mostrando duas opções Eu posso pegar o 2271 ou o 21 né E ele mostra o tempo que vai levar cada um dos ônibus E aqui o horário que ele vai passar nessa parada próxima aonde eu estou Certo? Então além disso você pode utilizar aqui o Google Maps para outras modalidades Como eu mostrei Tem a opção de carro, para ir a pé, bicicleta e afins E também você pode estar utilizando o Google Maps para olhar a rua Ah professor, beleza, já fiz aqui o local né Já sei que o Sebrac fica aqui Então quando você clica em cima dos pontos do mapa Clica, segura e arrasta Você consegue movimentar o mapa E aqui onde ele está marcando esse ponto em vermelho Você vai enrolar com a bolinha do mouse para frente Para dar um zoom Ele vai mostrar aí os locais próximos E ainda por cima tem aqui na lateral Não vai estar mostrando Deixa eu mudar aqui a câmera para vocês Pronto, eu mudei aqui a câmera de lugar Vocês vão fazer o seguinte Aqui em cima vai ter um bonequinho Clique em cima desse bonequinho Segura e arrasta Eu vou soltar esse bonequinho Em cima do ponto vermelho Soltei Ele vai mostrar aqui para mim O Google Earth Google Earth é uma tela aqui do Google Maps Onde ele me mostra aqui A parte onde eu posso realmente visualizar aqui A rua como um todo aí no Google Maps E aí, opa, ó Chegamos aqui A escola Certo? Então ele mostra aqui No mapa onde eu estou O ponto vermelho O bonequinho que eu soltei E aqui está a frente aí da nossa escola E a parada de ônibus A gente sabe que fica aqui Ou aqui mais para frente Certo? Então o Google Maps Ele é uma mão na roda Para você aí saber Chegar nos locais Que você ainda não sabe Saber qual ônibus pegar Qual o horário sair em casa E tudo mais Certo? Então Bora lá ver O que vai ser o nosso conteúdo online de hoje A previsão do nosso conteúdo online de hoje É estar trabalhando com revisão Nosso conteúdo passado A gente trabalhou ali com exercício Quando eu pedi que vocês fizessem A construção De uma apresentação, né? Do PowerPoint Com o tema auxiliar administrativo Eu vou estar dando feedback Dessas apresentações No nosso próximo encontro Certo? Mas eu dei uma olhada E vi que ninguém fez atividade ainda Galera Então preciso que vocês façam Tá? Envia esse exercício Ele ainda está disponível Para eu poder dar o feedback Na próxima semana Para vocês Ok? Então Bora lá Conteúdo de hoje A gente vai estar trabalhando Com a parte de revisão Como eu expliquei para vocês A gente já viu aí Como se constrói Uma apresentação no PowerPoint, né? E hoje a gente vai estar dando Uma revisada aí No que a gente já trabalhou Dentro desse conteúdo Então aqui eu estou com A minha apresentação aberta Tá? O tema vai ser pontos turísticos E uma coisa que eu vi Que algumas pessoas me enviaram As apresentações Nos exercícios anteriores É que não veio Com o subtítulo Com o seu nome Na parte de baixo É sempre importante fazer aqui O primeiro slide De capa, né? Que a gente chama Onde ele vai vir Com o tema da apresentação E quem vai estar Apresentando esse trabalho Tem muita gente Que já começa no conteúdo E eu expliquei Que o certo é Fazer o primeiro Certo? Coloca o tema E depois o subtítulo Aqui com o nome De quem Ou das pessoas Que vão apresentar Esse trabalho Tá? Já criei aqui o primeiro Vou clicar aqui, ó Vou clicar aí já O meu segundo slide Vamos dar um clique aqui Vamos colocar o título De índice E aqui como é pontos turísticos Vamos colocar alguns pontos aí Que a gente vai estar Utilizando aqui dentro Da nossa apresentação Pronto, eu coloquei aqui Cinco pontos turísticos Que a gente vai estar Pesquisando aí E colocando o conteúdo Deles aqui dentro Da nossa apresentação Sempre vai seguir Essa ordem básica Tá? O primeiro slide É o de capa Com o tema Do que vai ser apresentado Junto com o nome Das pessoas Que vão participar Dessa apresentação E o segundo Sempre de índice Com o que vai ser apresentado Durante o slide Certo? Vou clicar novamente Lá em cima Aqui no nosso terceiro slide Eu vou seguir já aqui Com o meu primeiro item Que é o índice Ou melhor Que é o Muralha da China Então vou colocar aqui O título E aqui na parte De dentro Do nosso texto Ela vai ser dividida Em duas partes Então eu vou clicar Aqui em layout Dentro de layout Lá em cima Eu vou clicar Na opção Duas partes De conteúdo E aqui A gente ainda precisa Pesquisar Certo? Então eu vou colocar De um lado A imagem E do outro lado Eu vou trabalhar Com texto Então eu vou vir aqui Na internet E vamos colocar Muralha da China E aqui Vou pegar aqui Da lateral Vou pegar aqui Um pouquinho de texto Não pode ser muito texto Porque senão Fica bastante Comprido Lá no nosso Powerpoint Vou copiar Vou clicar aqui O botão direito Vamos lá na opção Colar aqui na letra A Onde ele vai trazer Apenas O texto Da nossa Apresentação E aqui do lado Eu vou trabalhar Com a parte de imagens Certo? Então eu vou voltar lá Vamos pegar aqui Uma foto Da muralha da China Vou salvar Área de trabalho Salvar Agora eu volto aqui No PowerPoint E a gente vai clicar Aqui nesse último item Na parte de baixo Para poder Nesse primeiro item Na verdade Para poder localizar As imagens Como a gente já viu Em nossos conteúdos anteriores Vou clicar duas vezes Em cima da foto E ele vai trazer A imagem Para cá Eu preciso só organizar Aqui Para ele ficar Na mesma altura E ele ficar Organizado Para mim Certo? Vou clicar aqui Em página inicial Criar um novo slide Seguindo aqui O nosso índice Vai ser agora O Taj Mahal Então eu vou clicar aqui Taj Mahal Fazer o mesmo esquema Volto na internet Já vou pesquisar aqui Uma imagem sobre ele Salvar uma foto E agora eu vou clicar aqui Todas Para que ele exiba Aqui um pedaço Do trecho Que eu vou copiar Botão direito Copiar Eu vou inverter Eu vou colar ele aqui Do lado direito E desse outro lado A gente vai trazer A imagem Clicando aqui Na primeira Primeiro objeto Da segunda linha Organizar o alinhamento Ok Aí um ponto importante O texto Ele veio desigual Aqui do outro lado Então a gente vai clicar Uma vez dentro Vou utilizar o atalho No teclado Que é o Ctrl T E vou clicar Aqui em cima No alinhamento Justificado Tanto aqui Quanto nosso Segundo Ou melhor Nosso terceiro slide Para que o texto Ele fique totalmente Organizado Tanto do lado Esqueiro Quanto do lado Direito Certo? Então já tenho Dois slides aí Vou fazer o seguinte Eu vou clicar aqui em cima Design Vou aplicar aqui Um modelo De design Na minha apresentação Como a gente está Trabalhando aí Com pontos turísticos Então não tem Tanto problema Em estar escolhendo Aqui os seus Modelos aí De De Sliding Tanto faz O modelo Que você vai escolher Não vai afetar Tanto aí No seu conteúdo Certo? Vou trabalhar Com esse Deixa eu ver aqui Não, esse aqui é melhor Vou trabalhar Com esse verdinho Ele já aplica A todos E a gente já nota Que ele diminuiu O tamanho da letra Mas manteve aí A organização Apesar aqui do texto Ter vindo para aqui Eu vou diminuir Um pouco da imagem Tem sempre que ficar Atento Esse tipo de coisa Ok Vamos clicar lá Em página inicial Novo slide O próximo item É Cristo Redentor Vou pegar aqui Um trecho Ctrl C Para ele copiar Estou utilizando O atalho Do teclado Botão direito E colar Aqui na parte De baixo Certo? Ok Beleza Ponto final E aqui do lado A gente pega uma foto Já tem uma foto Aqui Vou aproveitar ela Sempre que for salvar Uma foto Clique em cima Para poder aumentar O tamanho da imagem Nunca salve ela Com o tamanho pequeno Porque senão Ele vai vir Com o tamanho Pequeno também Certo? 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 Utilizei o alinhamento Aqui Justificado também Selecionei todo o texto Ele é organizado Do lado esquerdo Quanto do lado direito Da minha Do meu texto Certo? Da minha apresentação Ctrl M Para ele gerar aqui Um novo slide Vamos ver o que é o próximo Pirâmide De Gizé Mesma coisa Vou voltar aqui Aqui eu vou pegar um trecho Aqui da lateral Sempre que você estiver trabalhando Com PowerPoint Nunca trabalhe Utilizando muito Muito texto Aqui Certo? Sempre trabalhe Com tópicos São essa quantidade Pequena De texto Ou melhor Tópicos São esses itens Assim E aqui dentro Do texto Tem que ser Tamanho pequeno Nunca um texto Gigante Que ocupe Toda A sua apresentação Certo? Esse aqui ainda está Grande Mas eu vou deixar ele Vou selecionar o texto Alinhamento Justificado E aqui do outro lado A gente coloca uma foto Da pirâmide De Gizé E o próximo E o último É o Stonehenge Então eu vou voltar aqui Criar um novo slide Mesma coisa E aqui do outro lado A gente procura o texto Dentro da opção Todas Copiar Vou deixar aqui Selecionar o texto E justificar Certo? Pronto A gente terminou aqui A parte da construção Da nossa apresentação Só que aqui A gente vai dar uma melhorada E acrescentando Dentro dela Os nossos Melhor As nossas transições Então eu vou voltar aqui A primeira apresentação Primeiro slide Lá em cima Na parte superior Eu vou clicar em transições E vou aplicar aqui A ele Ondulação Vou voltar aqui O segundo Empurrão Dividir Vou aplicar um efeito diferente Para cada um deles No sexto Barras E no sétimo Não está aquele Vortex Cadê ele? Aqui Esse é muito legal Pronto Vortex E agora a gente Melhora ainda mais A nossa apresentação Acrescentando aí As animações Lembrando que as animações Elas só pegam em objetos Como texto Gráficos Imagens Ou smart art Então eu vou clicar aqui No texto Vamos botar aí Surgir O nosso subtítulo Também surgir Índice Surgir Todo o texto Aqui do índice Surgir Também Vou colocar o surgir Em todos Clica aqui Surgir O texto Aqui embaixo Mais uma coisa E na imagem Também Se bem que na imagem A gente pode estar Utilizando outro efeito Certo? Até mesmo esses daqui Caminhos de animação O que são os caminhos De animação? Por exemplo Eu vou clicar nesse daqui Linhas A imagem desceu Aqui em arco Ele vai fazer isso daí E aqui tem as opções De efeito Você pode aplicar aí As suas linhas De animação Certo? Então vamos colocar Esse aqui Formas Para desmarrar o surgir Texto Surgir E aqui na imagem A gente coloca lá A opção de formas Mesma coisa aqui Surgir no título Dentro do texto Surgir E na imagem Formas Pirâmide nos dizer A mesma coisa Seguindo Os títulos Ou melhor O título E o texto E após isso A imagem lá Com animação De formas E agora aqui O nosso último Surgir Surgir E o último Com formas Perfeito Certo? E agora Para testar Toda essa apresentação A gente Clica lá No nosso F5 No teclado Olha que legal Ele já começa Com a nossa Transição Vou dando um Enter Passando aí Os nossos Itens Funcionando tudo certinho Ok E a gente finaliza A nossa Apresentação Bem simples Ela Sete slides Contendo Texto Imagem Animação Transição Design Tudo que a gente Trabalhou aí Em nosso Conteúdo Aqui Do PowerPoint Certo? E dá para construir Bastante outras Apresentações Dentro aí Do nosso PowerPoint Incluindo todas as Ferramentas Que a gente Já utilizou Nesse caso Nesse caso aqui Eu não trabalhei Com tabela Nem com SmartArt E nem com Gráfico Que a gente Viu Mas Poderia ter Colocado isso Em outros Temas Nesse tema Aqui Não vai Agregar Muito Eu estou Trabalhando Com essas Três Opções Mas Outros Temas Podem sim Estar sendo Utilizados Dentro desses Itens Que eu Expliquei E só fazendo Uma breve Revisão Do que a gente Trabalhou Como eu Falei A gente Utilizou Dentro dele Texto Imagem E também A opção De transição Em animações E design Dentro da nossa Apresentação Aqui De pontos Turísticos Certo Lembrando Que sempre Precisa ter Um slide De capa Pontos Turísticos Com o nome E O Das pessoas Que estão Participando E o título E o Sigo Slide Com o índice Sobre o que Vai ser Falado Durante a sua Apresentação Certo E as Muitas E elas Vão Estão Enviando Esse Exercício Aqui Para Vocês Desenvolvam Uma Apresentação No PowerPoint Sobre um Cantor Ou Banda Que você Gosta Assim Como foi Pedido No Conteúdo Online Após Isso Envie O seu Arquivo Para o E-mail Do C.R.A. E deixe Aqui Na parte De Vé O seu Enviado Para Confirmar O Envio Certo O que Vocês Vão Fazer Vocês Vão Criar Uma Apresentação Aqui No PowerPoint Sendo Que O Título Aqui Vai Ser O Nome Da Banda Ou Cantor Que Você Gosta Por Exemplo Eu Gosto De Shakira Então Você Vai Putar Aqui Shakira Bota Aqui O Seu Nome Certo Nome Sobrenome E Aqui No Índice Você Vai Pesquisar Coisas Sobre Shakira Por Exemplo Início Da Cursos Que Já Foram Lançados Quais São Os Clipes Mais Assistidos Certo Vocês Vão Criar Uma Apresentação De Cinco Slides Sobre Esse Cantor Ou Essa Banda Contendo Imagens Texto Tabela E Link Certo Quero Um Link Para Um Vídeo Desse Cantor Ou Dessa Banda Em Algum Canto Da Sua Apresentação Ok Então Quem Estou Terminando Envia Pro C.R.A. E Deixa Lá O Seu Enviado Para Poder Confirmar Que Você Fez O Exercício Tá Façam Ele Por Favor Preciso Que Vocês Façam Esse Exercício Para Confirmar A Sua Presença Na Semana Ok Vamos Lá Ver Qual Vai Ser O Nosso Próximo Conteúdo Online Previsão Do Nosso Próximo Conteúdo Online É Trabalhando Com Mudança De Modo A A A RH Nosso Conteúdo Do Power Point E Nosso Próximo Encontro A 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